Pessoal, estamos com mais um apartamento aqui no Campo Belo, à venda. Começamos pela entrada social, onde temos este lavabo, ok? Sala amplo living com lareira, piso em madeira. Vista para o aeroporto de Comunhas, com essa linda vista do Campo Belo. Décimo terceiro andar. Temos essa parte que é como se fosse um barzinho do apartamento, né? Vamos conhecer aqui agora a cozinha e uma parte da despensa. Com uma copa. Entrada de serviço, ok? Cozinha bem ampla, pessoal. Bastante armada, espaço para geladeira, né? O apartamento precisa passar por reformas, ok? A área de serviço ampla, com armários, né? Bem ventilada. Banheirinho de serviço. Ok, vocês podem ver os armários. Bastante janela. Iluminação natural, isso é muito importante. E agora vamos para os espaços íntimos. Uma graciosa lareira. Pode acompanhar esse friozinho com o Belo Afondir. Nos espaços íntimos, o piso é laminado. Temos estes armários aqui no corredor. O primeiro dormitório, bem amplo. Com essa bancada para estudos ou home office, ok? E temos aí um clube. Acaba bastante coisa, acaba mais armário. Bastante espaço. Agora, o segundo dormitório, que este aqui é o suíte principal, ok? Temos essa bancada também. Para estudos ou home office. Lista do apartamento. E aqui o espaço é bem amplo. Com bastante armários, ok? Vamos agora para o banheiro social. Banheiro social bem bonito, reformado. Temos este terceiro dormitório, também comunicado. Pode ser utilizado pelo home office, sala de estudos. Este dormitório também com varanda, como vocês podem ver. Armário. E agora, vamos para o quarto dormitório. Ok? Este aqui é com bastante espaço também. Tem uma varanda. Nesta varanda aqui, aquela varanda que vai para a sala. Vista para o aeroporto. Tá bom? São 137 metros quadrados. Duas rocas de garagem e um depósito. Maiores informações, como preços de venda, condomínio e IPTU, vocês encontram no link na descrição do anúncio. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura